No chão do quarto, com nossos vícios, é coisa pura De tanto amar virou loucura, de tantas brigas amargura entre nós Errei, larguei, não nego não, mas lembra do que eu disse então Amarelo e tu, melhor que ter razão Lutar por mim, desiste não, e lembra do que eu disse então Amarelo e tu, melhor que ter razão Joga a tua verdade toda na minha cara, mas antes de ir embora eu te impeço para E me beija com raiva, me beija com raiva Como fudemos do maior amor do mundo, sei lá se esse é o nosso último segundo Então me beija com raiva, me beija com raiva Ai, 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 ai De sonhadores a inimigos, você se foi e me deixou aqui perdido Você já contou pros seus amigos de nós Errei, larguei, não nego não, mas lembra do que eu disse então Amarelo e tu, melhor que ter razão Lutar por mim, desistimar, me lembra do que eu disse então Amarelo e tu, melhor que ter razão Joga a tua verdade toda na minha cara, mas antes de ir embora eu te impeço para E me beija com raiva, me beija com raiva Como fudemos do maior amor do mundo, sei lá se esse é o nosso último segundo Então me beija com raiva, me beija com raiva Ai 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 wey mas não isso de comedor você vê algo mesmo cũng be k e Música